Como abordado anteriormente aqui no canal, o Hawkeye foi um dos campeões melhorados agora em Dezembro e eu queria usar este vídeo especificamente para testar e ver quão dependente é que ele está de sinergias quer seja antes, quer seja depois da sua melhoria para perceber quanto é que ele evoluiu e neste vídeo vamos mesmo comparar toda a sua performance com 5 estrelas ao máximo completamente sozinho e a ideia em relação ao pré-melhoria era apenas aproveitar a sua habilidade característica para conseguir o sangramento e hemorragia que era muito mais longo e conseguia então causar muito mais dano como não tínhamos sinergias não tínhamos muito mais que isso portanto foi só usar o primeiro especial e até tentar usar a drenagem de poder dele para conseguir controlar o máximo o oponente possível para não ativar qualquer especial era uma pequena ajuda que permitia que fôssemos um pouco mais agressivos nestas lutas ao contrário de uma pós-melhoria onde a ideia com ele é aproveitar a sua mecânica de lançamento perfeito ao que temos um guia no canal que eu vou colocar no final deste vídeo onde a ideia é colocar o especial em câmara lenta para fazer o lançamento das fechas no momento perfeito e conseguir ainda mais benefícios e tendo em conta isso ele na sua rotação tem uma fragilidade no segundo especial que será melhorado pelo lançamento perfeito e que isso ajudará a conseguir mais críticos ou seja mais sangramentos além de sangramentos críticos que ele também consegue graças à nova habilidade característica portanto a minha ideia até foi mesmo primeiro acumular algumas fragibilidades e depois tendo em conta que não temos sinergias não temos a ideia do primeiro especial por exemplo com a sinergia do Hércules a ideia aqui era mesmo irmos depois para o terceiro especial e é até uma ideia que poderia ser feita ligeiramente diferente mas este foi o meu melhor resultado estamos mesmo já quase a terminar e nem foi preciso sequer chegar ao terceiro especial para conseguir acontecer isso claro vai causar muito mais dano com base nos sangramentos do terceiro especial em si mas deu para perceber que até mesmo antes de supostamente termos toda a construção dele ou seja de construir as fragibilidades com o segundo especial e a parte do lançamento perfeito para conseguir todo o dano os próprios dos segundos especiais já fizeram a moça tanto que o Hawkeye após a melhoria chegou no final do terceiro especial com um soldado invernal com muito pouquinha vida terminando logo de seguida com 2 minutos e 26 segundos já o pré-melhoria demorou praticamente o dobro do tempo tanto que eu não vou estar aqui todo esse tempo da luta vamos saltar mesmo já para o final e podem ver a diferença que é mesmo quase o dobro da duração da luta o que é muito mesmo porque como eu disse o Hawkeye pré-melhoria não tinha grandes coisas além mesmo da drenagem de poder e sangramento se não estivesse com sinergias para apoiá-lo não tinha assim grande dano, tinha utilidade e na parte da drenagem de poder era o foco principal mas dependia totalmente de qualquer sangramento que eu colocaria no oponente para conseguir ter então um dano muito mais rápido e como eu mencionei o novo Hawkeye tem esta mecânica de lançamento perfeito que eu vou vos apontar aqui para vocês seguirem caso queiram aprender um vídeo extremamente rápido a explicar o que é que precisam fazer para fazer esse lançamento perfeito portanto podem deixar então a vossa opinião ou dúvidas nos comentários como costume espero que tenham gostado deste vídeo e ter-vos ajudado a perceber todo o seu potencial por isso fico por aqui eu sou Mr. King até a próxima fui tchau 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 Obrigado.